e aí vai ó aí isso agora vocês acenderam foi tudo aí eu nem vou acender a minha ó não porque você é minha caraca hein hein olha André olha aqui olha isso nossa e dá para tirar foto olha eu nem liguei a minha nem precisou não eu acho que essa de você então vem tudo até mais que as outras que as outras ela 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 se inteira aqui ó pessoal comprou aqui na caverna ela ela se inteira ela pega inteira aqui entendeu é ela pega inteira essa aqui não essa aqui ela fica em casa de repente ela pode ser até melhor e a visão dela também não queima muito olho da gente ela não queima não queima o olho da gente você olha para ela não queima o olho ela dissipa né olha só as três as três acessas olha só André não ótimo para fotografar eu não é isso é porque aí você acabar as nossas né você pode que liguei como ele falou cuidado do escorregar porque aqui é bem úmido tá bom olha aqui ele se olha lá é uma casinha olha o furo ali ó que lindo né Alice olha lá era a uma pedra lá rocha tá fantoando lá tem duas peças legal que coisa é uma coisa bem gente eu acho que eu acho que o tempo quanto tempo quantos anos e anos e anos a tia vai na frente você vai ficar bom e olha Alice que legal e a Alice olha aqui para o papai e os formatos que faz né João então justamente como que fica assim né tão perfeito Deus é perfeito demais olha ele é meu amigo ó se tratando de tempo né nossa que coisa mais linda eu E aí